Música Diretor Casa Salesiano Balcal, Rousseau Vensira, Atu Sacrifican, Rousseau Vensira, Nebe Obediente. Diretor Casa Salesiano Balcal, Padre Adérito da Costa Sdb, Há foi em celebração, Missa Festa São João Bosco e a Catedral Balcal, o seu jovem Sira aproveita o tempo agora onde estuda o dia para o jovem e o futuro da família na nação. Padre afirma que a família Salesiana e o território celebra o São João Bosco e a Igreja Forte Santo que se amam no mestre da Fui Insira. Fui Insira, né? Fui Insira, né? Mãe, né? Futuro uma nação. Futuro Raí da Nino. Futuro família, né? Então tem que aproveitar o tempo em Loro a tua estuda, a tua sacrifica a minha an. os jovens são obedientes, cumprem regras, estão me amando, estão me estudando, estão me preparando, estão me preparando, estão me precisando, estão me preparando, estou me preparando para o futuro. Não vale a pena, tem que ralar na fata, e não é o meu percurso, morrer, mais de família, a família está aumata, vai à escola, tem que aprender, e não é o que os jovens estão a fazer. Saranidose, sejam os que você sentir contento com a celebração de São João Bosco Nen e a santo e dança, estão me amando, estão me amando. E a santo e a santo, a santo, é o mundo para mim, nos jovens, acr riffão e os jovens estão nos prodigios. Estão me motivos, eles são me motivos para que todos os jovens estão nos jovens. E elas foram nos ativerem. São João Bosco Nenela, estão no mestre, educador, e os jovens estão nos jovens. Depois de fazer o deus sermos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL